Música Tá bom o barulho aí? Música Música Como vocês viram, o trabalho hoje foi limpar os canteiros aqui da alface Eu e meu amigo Mineirinho ali, o Renato, estamos mandando bala aqui E o trabalho hoje vai ser basicamente isso Terminar esses canteiros aqui, partir lá para o fundo Então acompanha nós Música Música O trabalho hoje É não só limpar os canteiros, mas limpar os vão também Deixar tudo Bem nos conformes aqui Para ter uma horta bonita E ajudar também no desenvolvimento da alface Agora eu creio que as chuvas vão dar uma diminuída Então É hora de pegar firme Música E aí Mineiro, muito delicado essas beterrabas aí? É, rapa é quente Depois de perroncar tem que tirar ele E tratar de novo Nasceu bastante mato aí, hein Mineiro? Nasceu, rapaz Tem que fazer o negócio Certinho aqui para não Derrar, entendeu? Música Finalizando aqui a primeira parte do nosso trabalho Já já Partiu para o lado de lá Mineiro terminou aqui as beterrabas Esse canteiro Olha como está bonito aqui Os vão e tal Vamos fazer a mesma coisa agora No alface que está um pouco maior Música 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 Trabalho de limpar os canteiros hoje está rendendo Meio dia Agora vamos fazer uma pausa para o almoço Mas olha Como a roça fica bonita Com os canteiros tudo limpinho Valeu? Vem com nós Música 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 Música